Vai jogando a jota por menor da boca Que te pega firme de quatro maltrata Deixa aparecendo minha glock de roupa Digo que eu sou bandido, quer jogar na cara Vai mostrar peitinho no teto e só lá do chip Tô de louca, o bicho já virou seu feitiço Sua mãe não pode saber que eu sou profissional do creme Não tem, não tem sentimento, mas o tratamento é Sarra xereca na ponta da glock Nossa buceta no bico da cara Tropa do 32 que te deixa forte Tu já sabe dele, isso então vai de volta Sarra xereca na ponta da glock Nossa buceta no bico da cara Tropa do 32 que te deixa forte Tu já sabe dele, isso então vai de volta Tu já sabe dele, isso então vai de volta Vai jogando a jota por menor da boca Que te pega firme de quatro maltrata Deixa aparecendo minha glock de roupa Digo que eu sou bandido, quer jogar na cara Vai mostrar peitinho no teto e só lá do chip Tô de louca, o bicho já virou seu feitiço Sua mãe não pode saber que eu sou profissional do creme Não tem, não tem sentimento, mas o tratamento é Sarra xereca na ponta da glock Nossa buceta no bico da cara Tropa do 32 que te deixa forte Tu já sabe dele, isso então vai de volta Sarra xereca na ponta da glock Nossa buceta no bico da cara Tropa do 32 que te deixa forte Tu já sabe dele, isso então vai de volta Tu já sabe dele, isso então vai de volta